Algumas pessoas querem ter o melhor dos dois mundos. Nessa história brutal de traição e vingança, Jolene optou por um relacionamento aberto, mas em segredo. Ansiando pelo fruto proibido e impulsionada pela luxúria, ela se entregou, mas acabou sendo seriamente infectada. Seguida da história de um homem, que descobriu que o amigo inofensivo da sua esposa não era tão inofensivo assim, e isso mudou sua vida para sempre. Leia este post que valerá a pena. E acredito que pode ser útil para uns, e para outros, apenas uma leitura divertida. Esta saga começou cerca de 9 anos atrás, quando eu tinha 24 anos e minha então namorada tinha 22. Para este post, vou me referir a minha namorada como Jolene e a mim mesmo como James. Na época, eu estava trabalhando há cerca de 2 anos como gerente de contas em uma conhecida empresa de tecnologia. Me mudei para a cidade por causa desse emprego, e embora amasse o trabalho e estivesse ganhando dinheiro fenomenal, estava perdido e muito solitário. Estar tão longe de amigos e família, e em um lugar estranho, me joguei no meu trabalho. Usei aplicativos de namoro e saí ocasionalmente para bares, mas só tive alguns encontros. Nada sério. Então, um dia, eu estava em um lugar local sozinho, ouvindo uma banda, e notei Jolene. Ela entrou no bar e sentou-se em um dos bancos. Eu a observei de uma mesa pensando, essa garota bonita deve estar esperando alguém. Vi então ela pedir algo ao barman quando pegou sua bebida. Ela virou para assistir a banda que estava tocando. Pensei comigo mesmo, essa garota está completamente sozinha. Por sorte ou azar, um banco vago abriu bem ao lado dela, e eu fui lá reivindicá-lo. Perguntei a ela se o assento estava ocupado. Ela respondeu, não, é todo seu. Quando a banda fez uma pausa, ela e eu começamos a conversar e imediatamente nos conectamos. Ela tinha se mudado recentemente para a cidade para trabalhar e percebeu que também se sentia meio perdida. Daquela noite em diante, as coisas se desenvolveram rapidamente entre nós. Tivemos nosso primeiro encontro naquele mesmo fim de semana e oficialmente nos tornamos um casal exclusivo uma semana depois. Eu estava perdidamente apaixonado. Tenho que admitir que, naquela época, sentia que ela era um anjo enviado para preencher o vazio profundo e vazio em minha vida. Depois de cerca de um mês, ela basicamente começou a viver na minha casa, embora ainda tivesse um pequeno apartamento próprio. Alguns meses depois, o contrato de aluguel dela venceu, e em vez de renová-lo, pedia a ela para se mudar comigo. E isso foi depois de cinco meses e meio de namoro. Preciso enfatizar que realmente achava que tinha encontrado a pessoa certa. Meus pais gostavam da Jolene, mas eu sentia uma vibe muito ruim dos pais delas. O pai dela é treinador de futebol americano do ensino médio e professor de educação física. Inicialmente, mal falava comigo e mal fazia contato visual. Na verdade, quando nos conhecemos, estendi a mão, mas ele simplesmente virou o rosto. Tive a sensação de que o cara não gostava de mim. A mãe dela era simplesmente insuportável. Ela é uma daquelas pessoas altas e dominadoras que são realmente desagradáveis de se estar por perto. Você sabe o tipo. Quando anunciávamos que íamos morar juntos, meus pais expressavam seu desagrado, dizendo que era cedo demais. Os pais dela ficaram furiosos até descobrirem que eu pagaria 75% do aluguel e das despesas, incluindo comida. Eles então pareceram concordar, embora não totalmente felizes. À medida que o tempo passava, meu relacionamento com Jolene melhorava cada vez mais. As coisas estavam indo tão bem que comecei a pensar em quando faria o pedido. Até mesmo seus pais excêntricos começaram a me tratar com respeito e como parte da família, especialmente depois que consegui uma grande promoção e não exigia mais que Jolene pagasse por nada para viver comigo. De repente, eles me viam como material de futuro genro e começaram a nos visitar algumas vezes por mês. Infelizmente, o pai de Jolene, que me tratava mal antes, começou a me tratar como seu melhor amigo. Depois de levá-lo a vários jogos profissionais e ficarmos juntos na suíte de luxo da minha empresa, mesmo que o sentimento dele tenha mudado, nunca confiei nele. Eu simplesmente tinha um pressentimento ruim sobre ele. Parecia ser um barril de pólvora de raiva, apenas esperando explodir a qualquer momento. Mais sobre isso depois. Então, tudo estava indo muito bem para mim e Jolene até por volta do nono mês de nossa convivência. Foi então que comecei a notar algumas mudanças sutis que imediatamente despertaram minha suspeita. O primeiro sinal foi um dia em que a surpreendi enquanto ela estava mandando mensagens e ela quase pulou para fora da pele, escondendo o telefone longe da minha visão. A desculpa dela por agir assim foi que eu a assustei. Foi isso que ela alegou. O próximo sinal foi simplesmente a quantidade enorme de mensagens que ela estava recebendo. Quando questionei isso, ela disse que eram apenas colegas de trabalho. Logo depois, percebi que o número de mensagens que ela recebia praticamente parou. Só para descobrir mais tarde que era porque ela silenciou os alertas. Então, ela começou a levar o telefone para a cama com ela e colocá-lo em seu criado mudo em vez de carregá-lo ao lado do meu telefone em nossa comoda compartilhada. Eu sabia que, nesse ponto, algo estava acontecendo e que o telefone dela tinha todas as respostas. Uma noite, ela adormeceu e deixou a luminária do lado da cama acesa. Me levantei e fui até o lado dela para apagar. Ela estava em sono profundo, então pensei que essa seria a minha chance de bisbilhotar. Peguei o telefone dela e digitei o código, mas ela o tinha mudado. Tentei então segurar o telefone na frente do rosto dela para desbloqueá-lo, mas como seus olhos estavam fechados, o reconhecimento facial não funcionou. Cheguei a um beco sem saída, mas sabia que ela mudar a senha sem me contar era outro sinal de que ela estava escondendo algo. Então, naquele sábado, por uma reviravolta estranha do destino, consegui acessar o telefone dela. Estávamos sentados à mesa da cozinha, e eu notei que ela deixou o telefone na sala, em cima da televisão. Aparentemente, sua mãe estava tentando ligar para ela, mas como ela tinha o telefone no silencioso e não ouvimos, sua mãe então ligou para mim, e eu entreguei meu telefone para Jolene falar com ela. As duas começaram a falar sobre alguma bobagem. Não consigo me lembrar, mas estavam envolvidas na conversa. Pouco antes da ligação da mãe dela, Jolene estava prestes a sair para a loja para pegar algumas coisas para o nosso almoço. Acho que ela esqueceu que estava usando o meu telefone e disse para mim que ia correr até a loja. Eu disse, tudo bem. E ela continuou falando com a mãe dela enquanto saía do apartamento, me deixando lá sozinho com o telefone dela. Assim que ela saiu, tranquei silenciosamente a porta atrás dela e fui pegar o telefone dela. Esperando que o bloqueio automático não tivesse sido acionado. Felizmente, não foi, e consegui acessar direto. O que eu encontrei foi uma série de mensagens de texto entre ela e uma pessoa listada como Sharon Trabalho. Foi assim que ela tinha todos os colegas de trabalho salvos no telefone. Obviamente, ela fez isso como uma distração. Nunca tinha ouvido falar dessa Sharon antes. E quando li as mensagens, descobri que Sharon na verdade era um cara do escritório dela. Vou chamá-lo de Frank. Eu nunca tinha encontrado Frank antes, mas descobri mais tarde que ele tinha 39 anos, e ele e a esposa tinham acabado de entrar em um casamento aberto. As primeiras mensagens deles datavam de pouco mais de duas semanas antes, coincidindo exatamente com o início do comportamento suspeito dela. As mensagens indicavam que a primeira vez que estiveram juntos fisicamente foi na segunda feira passada. Curiosamente, Jolene me disse que foi à clínica após o trabalho por causa de uma queimação na uretra. Isso foi uma grande mentira, já que ela passou esse tempo com o amante dela, Frank. Quando ela chegou em casa, me disse que tinha sido diagnosticada com uma infecção urinária e que teríamos que se abster por um tempo até ela se livrar dela. Olhando agora, tenho que admitir que a desculpa da infecção urinária foi brilhante. Isso lhe deu um álibi para chegar tarde em casa e uma desculpa para não ser íntima comigo. Eu não queria nada mais do que confrontá-la quando ela voltasse e mandar ela, a traidora, embora. Mas agi com calma e pensei na minha próxima jogada. O que eu eventualmente decidi fazer foi abandoná-la secretamente sem explicação. Eu já tinha pago o décimo mês do contrato de aluguel de 12 meses e só faltavam dois meses, sendo que o último mês era gratuito, como parte da promoção que consegui ao renovar o contrato. Tive muita sorte aqui. Meu plano era conseguir outro lugar, e um dia, enquanto ela estivesse no trabalho, eu mudaria todas as minhas coisas para meu novo lugar e a abandonaria de repente. Foi exatamente isso que fiz. Consegui um novo apartamento a 25 minutos de distância e organizei para uma empresa de mudanças local levar todas as minhas coisas para meu novo lugar. O único móvel que deixei para ela foi a cama de hóspedes e o colchão. No dia em que me mudei, fui ao escritório do alocador da casa e entreguei meu aviso de cancelamento. Paguei pelo mês 11 e expliquei ao agente de locação que eu já tinha me mudado. Mas minha ex-namorada provavelmente ficaria lá até o final do prazo do contrato de locação. O agente de locação sugeriu que fizéssemos uma inspeção juntos para que ela pudesse tirar fotos da condição atual do apartamento no caso de algo ser danificado durante os últimos meses do contrato. Eu concordei, e foi exatamente isso que fizemos. Como aconteceu, no dia em que me mudei, Jolene e Frank tinham outro encontro planejado. Ela me mandou uma mensagem à tarde dizendo que teria que fazer horas extras e chegaria em casa cerca de 90 minutos atrasada. Ela disse que pegaria comida para a viagem do nosso lugar favorito e traria para casa para nós. Eu disse ok e dei meu pedido sabendo que eu não estaria lá como esperado. Por volta das 19 horas, ela começou a bombardear meu telefone primeiro com várias chamadas perdidas, seguidas por uma enxurrada de mensagens perguntando o que estava acontecendo. Finalmente, depois de algumas horas fazendo ela soar, eu a liguei. Ela atendeu chorando e me perguntou o que estava acontecendo. Eu disse a ela que sabia tudo sobre o Frank e que estamos terminando. Ela ficou em silêncio do outro lado. Enquanto eu explicava, eu tinha cancelado o contrato de aluguel e ela poderia morar lá até o final do prazo. Então, ela se manifestou entre lágrimas, dizendo que podia explicar tudo e que não era o que parecia. Eu disse a ela para economizar isso e não fazer papel de boba. Ela continuou dizendo que estava arrependida pelo mal-entendido e me implorando, mas eu já tinha ouvido o suficiente quando ela chamou aquilo de mal-entendido e desliguei pelo resto da noite. Ela continuou ligando e mandando mensagens, mas eu copiei o truque dela e coloquei meu telefone no silencioso. Dormi como um bebê naquela noite. Na manhã seguinte, acordei e minha caixa de mensagens estava cheia. Então, deletei todas as mensagens dela, e depois bloqueei o número dela, já que ter a caixa de mensagens cheia viola a política da empresa. Como gerente de contas, eu trabalho principalmente fora do escritório, então ela não podia me surpreender lá. Agora, ela não tinha como me alcançar. Como ela não sabia onde eu estava morando, pensei comigo mesmo, uau, joguei isso como um profissional e escapei de uma situação ruim com danos mínimos. Bem, logo descobri que não estava completamente livre dela. Lembra dos pais dela excêntricos? Eles ainda não tinham terminado comigo. Algumas semanas depois de sumir com Jolene, entrei no Facebook pela primeira vez em semanas, e para minha surpresa, vi várias postagens da mãe de Jolene e respostas de alguns amigos dela. A mãe dela fez várias postagens dizendo que eu estava destruindo mentalmente a filha dela, dei a ela uma DST e depois a abandonei. Sim, eu estou falando sério, pessoal. Essa mulher é tão ignorante. Ela realmente postou na internet que a filha dela contraiu uma DST? A primeira coisa que fiz depois de ler isso foi fazer o teste eu mesmo, e felizmente os resultados voltaram todos negativos. Graças a Deus por isso. Eu estava tão irritado com as postagens que decidi processar a mãe de Jolene. Fui a um advogado recomendado por um dos meus colegas e ele redigiu uma carta de exigência para a mãe de Jolene, ordenando que ela parasse de fazer acusações falsas contra mim e removesse imediatamente todas as postagens atuais, pois eu a processaria por difamação e calúnia. O advogado me aconselhou a seguir em frente com o processo, mesmo que ela cumprisse. Na mesma noite em que a mãe de Jolene recebeu a carta do meu advogado, fui confrontado pelo pai de Jolene do lado de fora do prédio do meu apartamento. Eu não sei como ele descobriu onde eu morava, mas ele descobriu. Ele se aproximou por trás de mim enquanto eu estava indo em direção às portas de segurança na frente do prédio. Ouvi alguém chamar meu nome. Virei e vi que era ele. Antes que eu pudesse fazer ou dizer alguma coisa, ele veio na minha direção e me agarrou pelo colarinho e pescoço, dizendo, em seu filho da mãe. Eu disse a ele, e ei, ei, o que você está fazendo? Você está me sufocando. Eu então entrei em modo de sobrevivência total. Me afastei bruscamente dele com meu braço direito, balancei tão forte quanto pude. Meu punho direito conectou diretamente com o lado do nariz dele. Eu nunca havia acertado algo ou alguém tão forte antes, e quando fiz isso, ouvi um som alto de estalo. Ele imediatamente caiu no chão, cambaleando, segurando o nariz sangrando e gritando de dor. Eu comecei a me aproximar dele para ajudar, mas então pensei que era melhor não. E em vez disso, liguei para a polícia, já que esse lunático seria o tipo de pessoa me acusar falsamente. Liguei para a polícia, contei tudo o que aconteceu, e eles registraram um boletim de ocorrência. Eu disse a eles que meu prédio tinha uma câmera de segurança e que eu ligaria para o escritório para que eles fornecessem as imagens. Liguei e eles nos forneceram o clipe de seis minutos do momento em que estão. O clipe de vídeo e o som mostravam claramente que o pai de Jolene me emboscou, me agarrou pelo pescoço e me levantou do chão antes de eu reagir. Depois de revisar as imagens, o policial que estava investigando me perguntou se eu queria apresentar queixa com base no que ele viu na fita. Ele recomendou que eu fizesse isso. Eu fiz e obtive uma ordem de restrição temporária. Como nossos pais moram em uma jurisdição diferente, o policial disse que entraria em contato em alguns dias com uma atualização. Bem, dois dias depois, recebi uma ligação do meu advogado. Ele me informou que havia sido contatado por um advogado representando os pais de Jolene. Aparentemente, eles haviam recebido a carta do meu advogado, e o pai dela havia sido contatado pela polícia local. Meu advogado disse que o advogado deles disse a ele que estavam dispostos a fazer qualquer coisa para resolver esses assuntos comigo, pois não queriam ser processados. E o pai dela não queria ter um registro criminal. Apesar de que Eu queria nada mais do que vê-los soar e sofrer um pouco. No final, concordei em não processá-los e em retirar as acusações contra o pai dela. Em troca, concordaram com uma confissão completa por escrito de culpa tanto pela difamação quanto pelo ataque não provocado. A mãe dela também foi ordenada a postar uma declaração em suas redes sociais por seis meses, explicando que todas as declarações anteriores que ela fez sobre mim eram falsas. Como eu disse, eu realmente gostaria de fazer esses dois ver-me sofrerem, mas fiquei apenas aliviado por finalmente me livrar dessa família. Mas, infelizmente, a diversão não parou por aí. Cerca de seis meses depois, eu estava em um bar com vários colegas quando encontrei uma mulher que costumava trabalhar com Jolene. Sempre gostei dessa mulher, pois ela parecia genuína em nossas conversas. Ela me informou que Jolene está grávida e provavelmente está perto da data do parto. Agora, ela me disse que era sabido que Jolene e Frank tinham algo rolando, e eles contaram às pessoas no escritório que ambos estavam em relacionamentos abertos. Ela disse que cerca de um mês ou mais depois de eu terminar com Jolene, Frank deixou a empresa, e ela ouviu depois que ele se divorciou de sua esposa. Ela disse que o boato é que a esposa de Frank contraiu o herpes genital tipo 2 de um de seus parceiros em relacionamento aberto e transmitiu para Frank. Depois, ele transmitiu para Jolene. Eu, novamente, agradeço a Deus por descobrir isso e terminar com ela antes que ela pudesse destruir minha saúde. Mas, ah, Deus, isso não foi tudo. Ela disse que Jolene contou a todos que o bebê que ela está carregando é meu, e que depois que nascer, ela planeja e espera que possamos reconciliar. Sério? O quê? Não há como o bebê ser meu com base nas datas. Então, imediatamente, entrei em contato com o meu advogado e pedi a ele que enviasse uma carta de cessar e desistir para ela. Mais tarde, fiquei sabendo pela mesma ex-colega de trabalho de Jolene que ela deu à luz a um menininho e que o pobre garoto adquiriu a terrível doença durante o parto da mãe e quase não sobreviveu. Aparentemente, o vírus é muito perigoso para os bebês. Embora eu despreze toda essa família, sinto muita pena desse bebê que nasceu no mundo com uma DST incurável. Ele pegou de sua mãe irresponsável. Coitado. Espero que ele cresça e viva uma vida saudável e bem-sucedida. Bem, essa é a minha história de relacionamento dos pesadelos. Como eu disse, não estou procurando nada. Só queria compartilhar minha história. Isto nos leva ao fim desta história. Apenas ir embora sem ter que ouvir dramas e mais mentiras foi a melhor decisão que o autor tomou. Não há nada que alguém possa falar para justificar uma traição. A Jolene é uma mulher terrível e a doença que ela contraiu foi apenas o karma atingindo para lhe lembrar da consequências de suas ações. Vamos para a próxima história. 15 anos, dois filhos, vida perfeita. E então, o amigo inofensivo da minha esposa coloca um bebê na barriga dela. Por 15 anos, eu pensava que tínhamos o casamento perfeito. Éramos namorados do ensino médio, o tipo de casal que as pessoas invejavam. Mas essa imagem se desfez no dia em que cheguei em casa mais cedo e encontrei minha esposa rindo e conversando com ele. O homem em quem nunca confiei, mas ela insistia que era apenas um amigo inofensivo. Tenho 45 anos, casado há 15 anos com esposa de 44. Temos dois filhos e eu não sei como começar isso de verdade. Então, aqui vamos nós. Eu e minha esposa éramos amigos de infância. Não éramos próximos porque realmente não notávamos um ao outro até o ensino médio, depois que amigos em comum começaram a namorar. Nos vimos muito mais depois disso. No início, éramos amigos, e depois de crescer um pouco, a convidei para sair e ela disse sim. Começamos a namorar nos últimos dois anos do ensino médio e planejamos ir para a mesma faculdade. Mas, ao descobrir que sua escola não oferecia o mesmo programa, tive que ir para a outra. Tentamos o relacionamento à distância por um tempo, mas realmente não funcionou, então terminamos depois que me formei. Surpreendentemente, nos encontramos durante uma visita à minha cidade natal. Conversas despertaram uma paixão mútua. Então ficamos em contato, falando quase todos os dias e reacendendo a paixão um pelo outro. Não demorou muito para que ela se mudasse para o meu apartamento. Agora, olhando para trás, parecia bastante rápido, mas não posso mentir. Naquele momento, parecia certo. Minha carreira estava indo bem e ela estava prestes a se formar, então tudo parecia certo. Durante esse tempo, ela tinha um amigo homem a quem chamaremos de ele e era extremamente atraente. Tipo, você sabe, esse cara é um pegador e eu meio que não confiava nele. Ok, vou ser honesto, eu realmente não confiava nele, e odiava que minha garota fosse amiga dele. Tivemos muitas conversas sobre isso e ela me prometeu, quase jurou a Deus, que não tinha sentimentos românticos por esse cara. Eles eram estritamente amigos, e se eu realmente confiasse nela, não me preocuparia. Sentia que deveria confiar nela e achava que ela não faria nada para sabotar o que estávamos construindo. Agora, avançando rapidamente. Neste ponto, meu trabalho e vida doméstica estavam competindo entre si. As crianças precisavam de mim para isso, mas eu tinha isso e aquilo para fazer até o final da semana. Não vou mentir, também cometi erros. Talvez tenha me apoiado demais nela ou não tenha dito o quanto apreciava, mas sempre achei que estava implícito. Então, um dia, cheguei em casa do trabalho e, enquanto entrava, ouvi ela rindo e gargalhando enquanto ia para a cozinha. Percebi que ela estava lavando a louça e ele estava sentado na ilha conversando com ela enquanto eu entrava na sala. Uma quietude leve me invadiu, quase como se eu fosse o convidado na minha própria casa. Mas ambos me cumprimentaram rapidamente, não de forma suspeita, mas o suficiente para preencher o silêncio. Agora, eu e ele não éramos amigos, mas tivemos uma conversa sobre meu desconforto com ele e minha esposa. Não durou muito, nem foi combativa. Foi curto e simples. Olhando agora, ele provavelmente deu uma boa risada de mim, mas depois de alguns minutos ele saiu e fiquei só eu e minha esposa. Neste ponto, eu não sei se ela já estava com ele ou se estava apenas brava comigo por não ajudar muito. Mas, quando me aproximava dela ou tentava mostrar algum toque íntimo, ela me rejeitava dizendo que estava cansada, que tinha cuidado das crianças o dia todo, ou ela iniciavia uma discussão aleatória sobre algo muito pequeno. Isso vinha acontecendo nos últimos seis meses, até que eu cheguei ao ponto e perguntei, você tem outra pessoa? Foi aí que o inferno se soltou. Ela me xingou de todos os nomes possíveis e até trouxe algumas inseguranças que eu tinha. Se isso não fosse um sinal. Ela não falou comigo por cerca de uma semana depois disso. Neste ponto, eu sabia que algo estava acontecendo. Eu sabia que precisava descobrir. Então, reservei um dia de spa para ela na minha folga e garanti que ela fosse completamente mimada enquanto saía de casa. Eu e um amigo eletricista colocamos pequenas câmeras ao redor da casa. Agora, antes que você diga que não teria feito isso, que teria saído, você está certo, mas eu estava rezando para estar indo longe demais. Eu estava esperando gravar por um mês ou três e ver que não consegui nada, e então, saber que sou um idiota, com uma ótima mulher que realmente me ama. Ela voltou para casa sorrindo e até me deu um pouco de atenção. Pensei que talvez o dia de spa fosse tudo o que ela precisava, algum tempo para relaxar. Era quase como os primeiros dias carinhosos entre nós. Então, depois de dois meses gravando, não encontrei nada. Eu estava tão feliz, me sentindo como um idiota por ter colocado essas câmeras na minha casa. Então, parei de assistir às câmeras por um tempo. Elas estavam lá, completamente fora de vista, fora da mente, até que um dia recebi uma notificação no meu celular dizendo que algo em casa estava entreaberto. Então, pensei em verificar as câmeras para ver se uma das crianças tinha quebrado algo enquanto passava pelas câmeras. Eu parei na porta da frente notando um par de sapatos pretos ao lado de outro par. Não pareciam ser meus sapatos, pelo que eu podia ver. Então, algo em mim disse para ir para a câmera do quarto. Ao olhar para aquela câmera, não havia ninguém lá e a cama ainda estava arrumada. Por alguma razão estranha, continuei passando pelas câmeras. Então, peguei minha esposa saindo da lavanderia com ele atrás dela. Ela ajustou suas roupas e ele estava fechando as calças. Meu coração se despedaçou, pois eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Tudo dentro de mim queria ir para casa. E até xinguei os dois, não vou mentir. Mas pensei nos meus filhos e em como perder ambos os pais os devastaria. Então, fechei tudo no meu escritório, envergonhado de dizer, chorei e chorei. Não consigo dizer por quanto tempo, mas o suficiente para que meus olhos parecessem inchados. E depois disso, eu sabia o que tinha que fazer. Então, enquanto estava indo para casa, tentei me compor para essa discussão que sabia que estava por vir. Liguei para um amigo da família e perguntei se as crianças poderiam ficar um tempo na casa deles para que eu pudesse conversar com minha esposa. Eles concordaram, e quando cheguei em casa, minha esposa estava cozinhando e eu ainda podia sentir aquele cheiro como a última refeição de um prisioneiro. Enquanto eu me sentava, ficou silencioso enquanto a olhava. Peguei meu celular e mostrei o vídeo dela saindo da lavanderia com ele. E eu disse, por quê? No início, ela tentou mentir, mesmo com evidências em vídeo, mas depois de insistir por um tempo, ela finalmente cedeu e me contou a verdade, que ela e ele estavam dormindo juntos nos últimos três anos em que estávamos casados. Ela disse que pode estar grávida do filho dele e que lamentava que eu tivesse descoberto dessa maneira. Ela disse que, agora que tudo estava às claras, queria o divórcio. Foi um golpe duro para mim, porque venho de uma família desfeita e nunca quis que meus filhos sentissem as dificuldades de uma família separada. Mas depois de ouvir isso, me levantei e subi às escadas. Me senti derrotado. Trabalhei muito e fiz tudo o que pude para colocar esta família em um pedestal. E parecia que alguém simplesmente o chutou por baixo de mim. Eu queria me machucar tanto quando percebi isso. Mas Deus age de maneiras misteriosas. Certo naquele momento, minha filha me ligou e me disse que me amava e que tudo ia ficar bem. A atualização Depois que o mundo que eu conhecia desabou, decidi seguir em frente com o divórcio. Contratar um advogado parecia um passo simples. Eu imaginava que o caminho mais fácil seria dividir nossas vidas ao meio, mas quando me sentei em seu escritório, ele me informou que, devido à infidelidade da minha esposa, as balanças do divórcio poderiam pender significativamente a meu favor. Minha raiva e tristeza ainda perfurando me fizeram escolher essa opção. Agora, não tenho certeza de como me sinto em relação a isso. Deixe-me explicar. Os procedimentos legais foram uma montanha-russa emocional, mas o resultado foi claramente definido. Acabei ficando com a casa, a maioria de nossas posses compartilhadas, e para minha surpresa, ela foi ordenada a pagar pensão alimentícia e pensão para as crianças. Nossos sentimentos eram aproximadamente iguais, mas a decisão dela de começar uma nova vida com o pai do bebê seria custeada pelo amigo inofensivo. Na maior parte, ela se casou com um amigo inofensivo, o conquistador que havia despedaçado uma família. Eles tiveram o bebê. Um novo começo para ela. E honestamente, eu não estava feliz por ela, mas estava feliz porque que parecia ter dado certo para ambos. Mas então, no mês passado, ele desapareceu, deixando-a sozinha e em dificuldades. O homem que parecia ter tudo, o charme, a aparência, o fascínio, era exatamente como parecia, um jogador estúpido. A propósito, este não é o primeiro relacionamento que ele destruiu. Ele é um verdadeiro pedaço de merda, esse cara. Não muito tempo depois, meu celular acendeu com o nome dela. Não tinha ouvido falar dela desde que o divórcio foi finalizado. Sua voz estava trêmula enquanto falava. Uma mistura de arrependimento e desespero quando ela disse que foi o maior erro da vida dela, me deixar por ele. Ela implorou pelo meu perdão, por uma chance de consertar as coisas. Eu fiquei lá ouvindo a mulher que amava, sentindo raiva, traição, mas também uma dor pela mulher que amava. É difícil assistir alguém que você se importava sofrer, mesmo que seja por conta própria. Mas será que posso simplesmente esquecer tudo e aceitá-la de volta depois de tudo o que aconteceu? Não tenho certeza se consigo. Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações. Essa história não tem um final, mas espero que o autor não tenha aceitado de volta. Perdoar uma traição é basicamente anunciar ao mundo que você é um capacho gigante no qual todos podem pisar sem consequências. O fato de ela nem se importar e simplesmente se divorciar do marido depois que ele descobriu, prova que ela nunca o amou. E ela deixou bem claro que só foi o maior erro da vida dela pelo desfecho negativo que teve para ela. Ela não se arrependeu do que fez. Apenas está triste porque está sozinha agora. E é assim que ela tem que continuar. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus